Muito bom dia para você que me acompanha, a paz do Senhor. Eu sou Vanessa Santos e que o Senhor venha nesta semana visitar você, a sua casa e a sua família, trazendo muita luz, inúmeras bênçãos de prosperidade e de muita paz. E que nesta semana o Senhor venha visitar você, a tua casa, a tua família, trazendo muita luz, inúmeras bênçãos de prosperidade e de muita paz. Que ele leve embora todo o sentimento de angústia, ansiedade e dor, para que a harmonia volte a reinar no seu lar. Deus está com a sua benção agora e Ele está querendo te entregar. Abre então os seus braços para receber todas as dádivas que Deus quer te dar. Então já deixe o seu nome e o seu pedido de oração, que nós vamos entregar todos eles para você. Deus, curta e compartilhe para levar a palavra do Senhor para quem precisa. E repita para profetizar na sua vida a nossa frase da vitória. Senhor, transforma minha vida com as tuas bênçãos. Em nome de Jesus. Hoje é domingo, dia 18 de abril de 2021. Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos aqui. E desejamos te agradecer por tudo que o Senhor representa para nós. Queremos estar em tua presença e desfrutar da tua companhia. Precisamos, Senhor, do teu perdão para seguir em frente e necessitamos que a tua misericórdia nos alcance. Aumenta a nossa fé, Pai querido. Ensina aquilo que precisamos aprender. Abra todas as portas da nossa vida e libera todos os caminhos. Deus, acende a nossa alma e nos enche com toda a tua glória. Seja o nosso escudo, o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Seja a nossa luz e a nossa salvação. Então nos reveste de toda a tua força e torna perfeito o nosso caminho. Treina, Senhor, as nossas mãos para a batalha e os nossos braços para avergar um arco de bronze. Porque o Senhor nos dá o teu escudo de vitória e a tua mão direita nos sustenta. O Senhor deixa o nosso caminho livre para não machucar os nossos pés. O Senhor nos dá a força para o combate e assim subjugamos todos os que se rebelam contra nós. O Senhor nos livrou de todos os nossos inimigos e nos fez triunfar sobre os nossos agressores. Então nos concede a tua vitória, porque o Senhor é o nosso Pai. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Pai amado, em nome de Jesus, nós desejamos ardentemente receber a tua presença nesta manhã, para que o Senhor nos acompanhe durante todo o nosso dia. Queremos, meu Deus, ouvir a tua voz, porque precisamos entender qual é o teu propósito para nós. Precisamos conhecer os planos que o Senhor preparou para a nossa vida. Pai, eu te peço, nos ajude, porque as coisas estão ficando complicadas. Venha nos socorrer. Tire este fardo pesado das nossas costas, porque assim está difícil prosseguir. Entra agora com a tua providência, Senhor, e traga o teu refrigério. Acalma o nosso coração. A nossa alma está sofrendo muito. Restaura os nossos sonhos, meu Pai. Fortalece as nossas fraquezas. Restitui a nossa dignidade. Levanta a nossa honra. Libera a nossa força. Restabelece a nossa coragem. Reconstrói os nossos projetos e renova a nossa fé. Reestrutura a nossa família. Reconstrói os casamentos destruídos. Restaura os relacionamentos em crise. Traga a harmonia entre pais e filhos. O amor entre marido e esposa. E o fortalecimento e a união familiar. Abra todas as portas e caminhos para o emprego e o sucesso no trabalho. Traga a abundância para o nosso lar. Derrama a tua fartura em nossa mesa. E coloca a tua prosperidade em todas as áreas da nossa vida. Porque o Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça. Por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Não temeria mal algum. Porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim. Na presença dos meus inimigos. Onde es a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Pai amado, em nome de Jesus, traga a tua luz sobre nós. E derrama a tua misericórdia em nossas vidas. Pai querido, a tua palavra nos diz no livro de Salmos. No Salmo 62, versículos 1 e 2. Pai amado, a nossa alma descansa somente em ti. Porque só o Senhor é a nossa salvação. Somente tu, Senhor, é a rocha firme que nos salva. Tu és a nossa torre segura. E contigo jamais seremos abalados. Descansamos somente em ti, meu Deus. Deus, de onde vem a nossa esperança. A nossa salvação e a nossa honra dependem de ti. Porque tu és a nossa rocha firme e o nosso refúgio. Confiamos em ti, Senhor, em todo o tempo. E em tuas mãos derramamos o nosso coração. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu livrarei. Poluei e retiro alto o que conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartaloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Pai amado, em nome de Jesus, nós te pedimos que nos permita descansar em ti todos os dias das nossas vidas, porque tu és a nossa salvação. Traga-nos, Senhor, o teu refrigério para os dias ruins, os dias de luta e de tribulação. Permita-nos, Pai querido, descansar em teus braços quando as coisas ficarem difíceis de suportar e quando a dor e o cansaço baterem a nossa porta. Autoriza-nos, Senhor, o privilégio de ouvir a tua voz para consolar o nosso sofrimento e a nossa angústia. Traga-nos o livramento de todo ataque do inimigo e de toda a força do mal. Derrama o teu bálsamo sobre as nossas feridas. Acalma o nosso coração. Alivia as nossas dores. Cura-nos de toda a doença e nos livra deste vírus mortal. Tira toda a obra de feitiçaria e de bruxaria. Quebra com todas as correntes que nos prendem. Corta os laços de morte. Tira as setas venenosas. Derruba as muralhas que se levantam sobre nós. Ergue-nos do fundo do poço. Tira-nos desse deserto sem fim. Levanta-nos do chão e nos ergue acima de todas as circunstâncias. E nos concede a tua abençoada vitória. Clamamos, meu Deus, para que o teu Espírito Santo venha sobre nós e nos abençoe de todas as formas. E em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Que a tua luz brilhe forte em nossos caminhos e que os teus olhos não se desviem de nós. Glorificado seja o Deus Todo-Poderoso que vive e que ene entre nós. Amanhã estaremos aqui, se esta for a vontade do Senhor. Fique com Deus. Amém.